Alô galera, recadinho aqui dessa vez no YouTube pra vocês Vou estar direto no YouTube agora, fiquem ligados que a gente vai estar lançando novidades com frequência E a primeira vai ser o clipe novo, presta atenção, tá ligado aí ó Clipe novo, dirigido pelo PH Stelzer Então, agora a gente vai soltar um minutinho da música Introdução do clipe e uma partezinha da música Pra deixar a galera curiosa, que a gente já tá quase liberando Tá saindo do forno, a música que se chama... Não posso falar, Censurado Todo mundo bateu palma quando o copo caiu Eu acabava de matar o presidente do Brasil A criminalidade toma conta da minha mente Achei que não teria que fazê-lo novamente Mas tenho pesadelos recorrentes